No fim, eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Egg Wars Eu tô aqui com o Gian L, e aí, Gian? E aí, pessoal, tudo certo? O Gian L aqui, ô, esse mapa é da hora, hein? Mãe, esse mapa é muito gelado, o quê? Esqueci de pegar meu kit Ah, dane-se, seu kit já Regrava, tá ligado? Tá ligado? Renicia, não gostei, dislike Ó, vem defendendo a sua ovo, então, já que tá pegando os férios Tá, beleza Galera, ó, se você gosta de Egg Wars, por favor, deixa o like no vídeo Que eu vou ficar bem feliz, beleza? Porque Egg Wars é um mini-game muito da hora Porém, é muito longo Ah, 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 hum, 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 Pedro O tipo ovo, só uma pergunta Aqui, ó Sério, eu tô subindo uma escadaria, tô Aqui embaixo, caramba Nossa, subi, tipo Galera, subi o negócio inteiro aqui procurando ovo O cara, o cara acha que joga Egg Wars há muito tempo Daí acha que é onde o ovo fica Ha, ha, ha Ha Então tá, vai Aqui embaixo, caramba, vem aqui, ó Cadê o ovo? Aqui, ó Nossa, tá longe Só pra um carinha, sabe qual cara não vem aqui quebrar? Ele vai vir quebrar, sabe disso? Sim Esse carinha vai quebrar o ovo Ele vai vir quebrar esse ovo, galera Ele vai vir quebrar E, ó, tô com um pouco de gripe ainda, né? Vai tá sarando, eu acho que um dia sarar Tomara que não Nossa, cara grosso Vai morrer? Valeu, já, na moral, eu pensei que você era amigo Mas só pensou Mano, tem como você ir pro Fício, ir logo pro meio aí? Então, amigo Nossa, você tá olhando? Eu tô fazendo uma ponte Então, mas pode acelerar essa ponte Esse processo de ponte, hein? Não, porque eu preciso de mais ferro Mais ferro pra comprar alimento Ah, mano Que foi? Ah, mano, eu queria comprar alimento Tá, eu dropei Tá Dropei duas carnes Você vai, ô, morro de fome Eu queria sete Ahá Gordo Quer mais o quê? Eu tô pro gerador de... Hã? Eu tô pro gerador de ferro Desculpa, Sam Vai, vai, Jean Logo pro Fício Não, eu não tenho... Eu preciso de ferro Vai tu lá, vai Vai, vai, vai lá, vai Vai, Pedro Ó, bloco pra ti Bloco, bloco, bloco Eu tenho, eu tenho Pedro, cuidado ali em cima Volta, Pedro Ali, ali, ali em cima Ahá Cara, acho que pode Acho que a gente é cego Acho que eu... Nossa, essa hora que ele tem uma bola de neve, velho Ele... Ele acha que eu nasci ontem, tá ligado? Mas na verdade que eu nasci antes de ontem Olha, Jean, parabéns Sério? Tu foi bem inteligente agora Tá, obrigado Tô bem feliz de receber tamanhão elogio de ti Ah, ele desceu aí Desceu aí, desceu aí Aqui Pedro, vem, Pedro Vem, Pedro Ele não sabe onde tá o ovo, Pedro Ele tá subindo as escadas Vem, Pedro Matei Ele é muito idiota Vamos matar ele Vamos matar o time dele só pra ele aprender Vamos, vou pegar a picareta e vou lá Vou pegar a minha espalha e vou lá Vai, bora, bora então, bora mesmo Sim, então Ó, estão vindo pela ponte dele, ó Vai, 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 vai Vai que eu tô indo Os caras estão vindo então Jean Ah Eles estão vindo aqui, velho Ela acha que a gente vinha Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, molecote Vem aqui Ó, pega ele que eu vou lá pegar os outros Beleza? Ele vai quebrar o ovo Ele vai quebrar o ovo Não vai, Jean, vai Não quebra o ovo Nossa, que ele quebrou o ovo Vai, Pedro, vai Eu confio em ti É comigo? Tu tem que ir sozinho Que eu tenho que defender Tá, beleza, defende Foda de jogar Tipo assim, só nós dois E quando é muito time assim É porque, tipo É mais complicado Pra você se comunicar, né Se fosse só nós doisinhos Aqui, tipo Eu e tu Sim, eu e você só Desse cachorro É mais fácil da gente Vai, Pedro Calma aí, velho Nossa, tá tenso aqui, Jean, sério Ah, Pedro Jean, mas tá tudo sob controle Beleza Tô confiando em ti Tu faz isso comigo Vai Vai, Pedro Que Quebrei Mas eu vou morrer pra ele agora Mas eu quebrei pelo menos, tá Matei o cara, matei o cara Eu quebrei, mas pelo menos Tipo, eu quebrei, mas morri Matei aquele cara Que tava tentando quebrar o nosso ovo Toda hora, sério Valeu, valeu, valeu E agora eu vou invadir a ilha desses caras Vai, invade lá e mata, Jean This is Sparta Ele tá com espada de iron ali Cuidado Perfeito Nossa, você sabe Você matou? Não, eu morri Vai, Pedro A gente tem que acabar com o trabalho Não podemos deixar esse cara Tá, beleza Jean, vai lá ver nosso ovo como tá, velho Sei lá, eu não vou deixar Aqui, tá aqui, tá aqui Pega esse plano, Pedro Nossa Mano, travou seu olhar pra mim Calma Meu Deus, Pedro A gente vai perder pra ele, sério Eu não acredito Jean Pô, Pedro Já foi Ah, Pedro Na moral, cara Só me vergonha Sério Joguei ele, pelo menos É sério Não, apareceu ali Ah, você não consegue se virar Ah, Pedro Eu tinha morrido agora há pouco Porque eu matei dois carinhas E tu vem reclamar Vai se ferrar Tá Pedro, noob Eu, né Sim Oxe, por que tu com duas armaduras? Dá pra mim uma Acho que é bug Dá uma pra mim aí É bug Ah Você me deixou na esperança Tá, eu vou pro fixo Você me deixou na esperança E enganou eu Jean Jean Só queria respeito, beleza? É como dizem Que ele não é poder Então você não vai me respeitar Não Ah, Jean É respeito quem merece Soar Anacongo Acho que eu vou morrer Não morre, Pedro Matamos Falou, vermelho Volta, Pedro Cuidado Tô fazendo mais maçã pra gente Foda que eu só tô com um diamante, velho Eu queria, tipo, pegar mais diamante Mas eu não sei onde tem mais diamante É, a vida não é assim A vida não é um diamante A vida não é um diamante Infelizmente Podia ser, né? Podia, mano Podia ser muito um diamante, amigão Tipo, muito mesmo Muito diamante Tipo, quando eu falo Acho que eu já sou onde tem diamante Eu sempre tenho diamante Lá em cima Lá onde tem assim É, malte Malte É, bloc Bloc Oh, yeah Malte Malte Give me Give me Cara, não sabe que deve subir por aqui Give me bloco O cara não sabe que deve subir por aí Ah, ele deu pra mim Eu tô aqui em cima já Nem precisa de bloco direito Tem diamante? Deixa eu ver O gringo pão duro Ah, deu certinho Não tem não Sério? Não Nossa, tudo safala com o gringo aqui O cara não deu pra falar em inglês Né? Give me Oi Ó, tem um rosinha vivo Ah Eu tenho que ver quais times são fortes Quais estão Quais tem ali O yellow e o orange O yellow e o orange? Aham Tem que achar o pink, mano Ali, ó Chega aqui, ó Vem comigo, vem Tu quer uma maçã? Não precisa de uma rocha Tem certeza de ser armadura? Tô sem armadura? Agora que pei Tá Aqui tá sem armadura pra mim Sério? Agora tô com armadura Deve tá bugado Vamos neles Vamos atacar os caras Troca a maçã realmente O vermelho aqui, Jean Jean Não Não mata o meu amigo Aiá Vem cá, vermelhinho Se ele morrer já era O vermelho que matou, gente O gerador cheio de diamante Matei Jean Aqui achei o gerador Que melhor Que é um level A dois ainda Vamos no pink Vamos no pink Tem certeza? Eu podia fazer dois peitoral pra gente É que o pink tá Tá quase morrendo o pink Então vamos lá Vai, vai, vai A ponte já tá feita pro pink, né? Não Tava feita Mas a gente tá refazendo Beleza O vermelho já era tudo Sim, o vermelho foi Eliminado Olha lá o pink lá, né? Ele sim Tá morrendo Jean Cuidado Esse cara Ele tá no diamante Tá, beleza Vai, vai, vai Vai morrer? Não, vai, vai morrer Ele tem uma espada de diamante Nossa Ele tinha uma espada de diamante? Ele tinha uma espada de diamante Nego, gelou Toma Se gelei mesmo Mano Só não Ó, quer dois peitoral de área? Cara, só vou falar uma coisa super séria Então, Jean Pega isso aqui, ó Ó Obrigado Vou falar uma coisa super séria pra ti Só a gente que não tem ovo Sério? Nossa, esse diamante Nossa, que giradante é muito bom Velho, a minha armadura tá bugada Mano, esses caras aqui Tem um giradante é muito, muito bom Como eu falei, tem minha armadura aqui Eles tem nível 3 aqui, o pink Mentira Sério, acabei a minha armadura Vai ali pegar Tá Jean, vê se tá vendo gente aqui atrás, ó Ah, não, não Ah, não Eu tô comprando item agora Ah, Jean Jean, Jean Tá vendo ninguém, relax Você tá com a... Mano Por que que eu não tô equipando minhas armaduras? Ih, vai roubar meus... Mano, tô pegando meus armaduras Eu tô com a armadura pra você, se resolve mesmo Não, não tá Oxi O azul tá indo na nossa ilha, achando que ele não... Ele tá indo na nossa ilha Mano O azul tá indo na nossa ilha, só que a gente não tá na nossa ilha Jean O que, velho? Tô em choque, sério, não tô brincando Ah Minha armadura não tá equipando Tu não consegue colocá-la? Mano, eu vou ganhar essa aqui sem armadura, velho Tu não consegue colocar armadura? Não, não vai, tipo, simplesmente não vai Tu não consegue colocar no meio e colocá-la ali? Não, sumiu as armaduras, eu dropei e sumiu Tenta comprar mais uma, se eu não conseguir Olha, eu tô bugando tudo o negócio Nossa, Pedro, eu tô bugado mesmo Credo Vê se eu tô com a armadura A gente tem que atacar o Orange e o Yellow Hum, peraí Mano, eu vou comprar armadura, só pra procurar o santo, tá ligado? Mesmo que eu saiba que, tipo, não tá dando Mas Sabe? Só pra comprar mesmo Vai gastar diamante a tona Foi, vê se eu tô com a armadura pra você Não Ah, mano Sério? Acho que eu vou ter que Sozinho Tem que nos ataques só Ai, meu Deus, como eu tô puro Mano, pelo menos eu tenho 20 diamantes Eu tenho 13 Dá pra mim aí Já que tu A compra da tua espalha e tem uma picareta É, tu Ah, se tu vai ser o cara É, tu vai ter que ser o cara que vai coisar, tá ligado? Vai querer Desafio o Negwar Você ganha essa armadura Aí, ó Desafio sem ser desafiado, pô Comprei um espalha de diamante, bora Tá, mas calma Agora picareta de diamante também Eu vou comprar uma maçã dourada pra mim Mano, eu juro, não tá Deixa eu dar um F3 out aqui, sei lá Pra todas as chanx Ô, Pedro, vem aqui comigo Ah Ó Uau Obrigado Deixa eu comprar Cara, tu vai ficar na picareta Tu vai ter que quebrar o ovo dos caras Tu não vai no PVP Senão tu vai morrer fácil Tá, eu vou fazer picareta aqui Eu tô Não, eu vou te dar Já tô com os doze dimas aqui Beleza, vai, pega aí rápido Eu vou te Eu vou comprar uma picareta Eu vou te dar Mano, eu tô ficando puto Juro, eu não tô brincando Ou tu pode ser o arqueiro também Tu não quer ser o arqueiro também? Olha, mano, tanto faz A picareta tá aí no chão A picareta tá aí no chão Comprar uns blocos Beleza, bora Não, a gente tem que ser Não, a gente Sério Eu quero ganhar essa aqui, tá ligado? Eu também quero O meu coração tá dizendo Você vai ganhar, gente Porque se tu não ganhar, gente Tu não se chama Jack Senhor Pedro, você vai ganhar essa armadura Tipo isso É tipo assim que eu tô me sentindo, tá ligado? Sim Eu confio em você, Jack Confio em mim, Pedro Confio, cara! Obrigado, Pedro Pedro, eu preciso comprar bloco aqui Eu tô comprando um arco Eu vou comprar carne, carne Tu quer o arco pra ti? Dá aí Tá Melhor que nada Pelo menos eu vou ter um negócio pra tirar Tu vai ficar de longe Ai, caraca, viu? Olha lá Galera, desculpa, mas eu tô bem doente E a flecha? Vamo por aí, flecha Ó, flecha que eu achei Bora Quer mais flecha? Não, acho que tá de boa Então vamo, bora? Sim Eu sou tanque e tu é o carinha de longe, tá ligado? É Tá, primeiro o orange e o yellow Ó, os dois tem a mesma quantidade de time Vamos no yellow Yellow, yellow, yellow Yellow, yellow tem ponte por acaso? Não, só do verde Então a gente faz o seguinte Vem comigo, vem Não, 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 Pedro Tá doido, vem aqui Vem aqui, Pedro, ó Aproveita agora que eles tão sem coisa, viu? Então vamo Por cima Por cima é sempre mais interessante, rapaz E mais gostoso, né? Vamos ver assim É? Foda que ele vai tomar muito dano pra chegar lá, né, Jean? Dano? A gente quer Eles tem a Mas olha o que que tem ali, olha Tem muito de teia pra salvar a gente Ah, você vai confiar na teia Eles nem mal Eles mal sabem que a gente tá vendo todos os céus Jean, não bota muita fé nisso Tem que botar, Pedro Se tu não botar a fé nisso Em que tu botará a fé? Em você, meu amigo Sim Vamo, Pedro Agora é a hora de eu testar se eu tô com a armadura Pô, eu tô fazendo uma ponte aqui Tu tá fazendo outra ponte, cara Vai te lascar Não precisa gritar com o Peppo Eu subi pela teia Olha eu pulando aqui na teia Nossa, os deles são bem protegidos, Jean Fui Vai, Pedro Quebra, quebra, quebra Jean É com você, amigão Quebrei É que eu tô preso na teia Quebrei Cadê eles, cadê eles Ele pode tá na... Mata, mata, mata ou tu não consegue? Matei Boa, boa Boa, Pedro Bom trabalho, Pedro Bom trabalho Faltou um Eu sei O outro tá na outra aí Tá indo pra aqui Tá vindo Vou matar Matou Boa, Jean Falta o laranja Sim Tamo lá Parabéns, Jean A gente vai ganhar a estratégia Nossa, os laranja de Jean Eu tô no nível Tu tá ligado que a estratégia de Jean, né Não falha É, nunca falha Eu vou subir lá pela nossa ponte Espera que a gente tem que comprar Vamos pegar os ferros daqui Vem por aqui, vem por aqui pela ilha verde Lá do lado Não, não, não A gente vai voltar pro meio É pelo meio que a gente tem que se localizar Então beleza Eu tô subindo pra aqueles blocos Oi O que? Eu vou dropar toda a minha amardura Amardura Sei lá, não sei Tipo O negócio Galera, que que é isso, mano? E o Pedro Bug Sun Bug É A partida mais bugada, mano Caraca Mas a gente vai ganhar mesmo assim Espero Eu sinto no coração da batalha Eu acho que não Porque os caras tudo fuaram já Mas eu tenho massa dourada Eles não tem diamante Eu acho Tomara Pô, velho Ferrou Não se esquece, Pedro Que Mesmo se for iron A habilidade é o que importa Pô, moleque E eu não tenho habilidade Tá ligado? Espeço Tá ligado? Nem se gosta assim Primeiro a gente vai quebrar o ovo deles Aqui por cima Tô indo lá quebrar o ovo Vai lá Então vai, mano Quebra o ovo primeiramente Tipo, não liga pra PVP Tá ligado? Pena que tu que tem a picareta Não é eu Vem comigo Tô indo Nossa Quase que eu caí, sério Se eles tiverem um arco Tiverem mirando em mim Tem arco, tem arco Tão mirando em mim Tão mirando em ti Eles tão focando tu Ah lá, lá embaixo Eles tão focando tu ou eu? Os dois Os dois não Eles não tão me focando Oxe Na ponte Tá, enfim Tô vivo Vai pra ilha deles Eles não tão na ilha deles Eu já tô na ilha deles Quebra, quebra, quebra Mas eu não tenho O ruim que eu não tenho diamante Ah, você atira só com a minha cara Eu fiz a ponte já aqui, velho Tô crescendo esses caras Tá ligado? Tô ouvindo o barulhinho Cadê a ponte deles? Cadê, cadê, cadê Cadê eles? Pera, calma que tem diamante na ilha deles Vou pegar o diamante Vou comprar uma picareta E vou quebrar aqui Já é orange a ilha, velho Sim, é onde eu tô, caramba Você não tá na orange Tô, mano Como você Ah, você foi por cima É burro Nossa, Pedro Quebra, Dian Ah, chegaram Chegaram? Ainda não, ainda não Mas, Dian Comi a maçã Comi a maçã Vem, Pedro Ah Eu tô longe, velho Derruba um, pelo menos, Dian Não, tô matando Vou matar Sério? Sim, vou matar Tô com maçã Nossa, a maçã é muito É muito ruim a maçã Não é a maçã do capiroto? Tem um fugindo, tem um fugindo, tem um fugindo Tem um fugindo Pedro, a maçã tá muito ruim, velho Tá muito ruim mesmo Corre, já A maçã tá muito ruim Corre A maçã já foi melhor, velho Corre Não vou conseguir, vou morrer, Pedro Vou morrer, vou morrer Morri, não morri não Corre, corre, por favor Vai, tô vivo ainda, tô vivo ainda Olha o que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Tô vivo ainda, tô vivo, tô vivo Matamos um, matamos um, matamos um Mentira Vem, Pedro, vem, Pedro Vem, Pedro Tá na guerra, cara Tô chegando Falta que eu tô sem armadura, mas antes Eu vou quebrar o ovo, tá? Já Tô comendo maçã, tô comendo maçã Sai do meu amigo Não morre, Pedro Matamos, matamos Corre Vai quebrando, Pedro Vai quebrando que eu defendo Aê Aê Nosso time ajudou Ganhando sem armadura Ganhamos, ganhamos Uhul Corre, não, vacilão Aê Boa, você merece o like essa partida, merece? Merece o like do Supremo Então, galera, esse foi o vídeo de hoje Foi o Egg Wars, aí com o Jean Jean Se o pessoal gostou tem que deixar o like, né, mano? Super like Sério, essa partida foi muito da hora, galera Lembrando que o canal já tá na descrição As minhas redes sociais também estão na descrição Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Um page do canal E é nóis, galera Até o próximo vídeo Falouz E fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.